E aí, Raul, o que você tem que me dizer nesse tempo de chuva? Fala aí, entrega uma pizza. Não faça dívidas. Se não quiser se lascar nesse tempo, não faça dívidas. Isso é um serviço pra quê? Olha! Uma chuva dessa... É trampar corno, rapaz, isso aqui. Aí você vai entregar pro cara, o que o cara fala? Vai rápido aí, porque aqui é perigoso. É perigoso aqui. Aí ele me vê com cartão de crédito. Aí a máquina fica girando, girando, girando e não passa. Aí o cara fala, é perigoso, vai rapidinho, tá? Por que ele não paga no dinheiro, né? Porque ele pediu mais cedo. Isso, perde mais cedo, que aí cedo tem medo. Mais cedo. Não tem risco de ser assaltado. Muda de lugar, vai pra um lugar mais decente. É uma pizzaria na esquina. Por que não perde na esquina, então? A comida... Miserável. Miserável. Olha o patrão. O patrão tá dando risada à toa. O patrão fica ligando. Onde é que você tá? Tá comendo pizza com o cliente? Tá por onde? Tá por onde? Uma chuva dessa... O cara todo molhado, que esqueceu da capa. E o cara te acelerando. Vai logo, que tem bastante entrega. Pega o carro e vai fazer entrega, né? Ó, tem duas opções pra você não ficar nesse tempo entregando pizza. Ou você não faz dita, que é difícil. Ou então estuda. Estuda. Entendeu? É isso. Ó o marrotão. O marrotão estudou. Só pra onde é que ele tá lá? No forno. Tá no forno. Miserável. E ligeiro, né? É melhor ainda quando o motoqueiro tá na chuva e a mulher tá metendo o chifre dele ainda. Aí é... Aí é que é nóis. É de matar. A gaia com menos sono. A gaia com menos sono que o cara entregando pizza. Aí, vai lá. Deixa lá. Já pega a cama quente. Aí você chega em casa, toalha molhada. Pachorro velho te estranha porque tá acostumado com o outro já. O chifre dele tá todo molhado. O chifre tá molhado por quê? Ah, é. É a chuva. Tá pingando dentro do quarto, velho. É a chuva.